Oi, vamos começar. Oi, vamos começar daqui a pouco, tá bom? Oi, meu nome é Dagomir. Dagomir Marquesi e esse é o OesteCast, o podcast da Revista Oeste. Antes de começar o programa de hoje, eu queria lembrar a vocês que a gente não aceita dinheiro de nenhum governo. O nosso apoiador é você, então assine a OesteCast e apoie, inclusive, nossos outros projetos, como os podcasts. O OesteCast é só o primeiro projeto de podcast da Oeste. E quando você for à nossa página no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Posso começar de novo? Dá uma bosta. Pode ir, meu? Oi, meu nome é Dagomir Marquesi e esse é o OesteCast, o podcast da Revista Oeste. A gente não aceita dinheiro de nenhum governo, então não se esqueça, assine o Oeste. Custa menos do que um cafezinho por semana, tá bom? E quando você for na nossa página no YouTube, não se esqueça de se inscrever e de dar o clique no sininho para receber as nossas atualizações. A gente está aqui com a minha companheira Vida Vlati. Tudo bom, queridinho? Tudo certo? Beleza? Tudo beleza. Ótimo. Hoje, beleza aqui é o que mais tem. Exatamente, é. Já tivemos brilho e hoje temos beleza e brilho. Hoje, muita beleza. Hoje, temos também o Christian Costa. Prazer muito grande estar aqui. Que é o nosso editor assistente da Oeste e também faz parte do culto da Boca Torta. Mas isso é um papo muito secreto entre nós aqui. É privado. E a nossa convidada é a Cíntia Chagas, autora do livro Sou Péssimo em Português, certo? Do best-seller, né? É apresentada como uma professora de português divertida, mas é muito mais do que isso. Ah, mas vamos bater palma pra ela. Vocês são bem-vindas! Muito obrigada. É um grande prazer receber você aqui. O prazer é meu. O prazer é meu. Eu amo o trabalho de vocês. Boa. Legal. Então, Cíntia, eu andei vendo alguns podcasts em que você participou. Eu vou tentar falar o mais corretamente possível. Dá-me chamar. Hoje, tudo tem que falar certo. Por favor, por favor. E você, eu percebi que você, 80% do tempo, quase, você fala sobre o tal do dialeto da diversidade ou coisa parecida. Eu queria, você é uma pessoa muito experiente, você circula muito, você fala com muita gente. Qual o tamanho dessa militância? Ela não está inflada demais? O que que se acha disso? O tamanho dessa militância é o tamanho da imbecilidade dos militantes. É proporcional. Essa militância, ela é muito interessante, por quê? Por trás de um véu do bom mocismo, o que aí é o interesse político, é óbvio. Quando a gente fala do dialeto não-binário, também conhecido como linguagem neutra, pronome neutro e tal, fala-se de inclusão, de inclusão do não-binário, que é aquela pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. E que, por causa disso, ela não gostaria de ser chamada nem de ele, nem de ela, mas de elo, ili e por aí vai, né? Você não falaria que a bolsa é dela, mas de ili ou coisa do gênero. Todos, todos estão de acordo. Exatamente. Hoje, os políticos progressistas, eles falam boa noite a todos, a todas e a todes, e por aí vai. Então, esse grupo, que é o grupo dos não-binários, não corresponde nem a 2% da nossa sociedade. E o que ocorre? Apesar de algumas pessoas crerem, ainda que ingenuamente, que se trate de algo que vai incluir esse grupo, trata-se, na verdade, de um dialeto que exclui. Ele exclui os cegos, que precisam fazer leitura por meio de softwares, porque seria necessária uma atualização desses softwares, ou seja, impõe-se a quem já tem, de fato, uma dificuldade na comunicação, mais dificuldades ainda. Ele exclui os surdos, que precisam compreender o que o outro fala por meio da linguagem, da leitura labial. E ele exclui os disléxicos, que já têm tantas dificuldades com a interpretação de texto. Então, o que ocorre? Há uma militância que encobre isso. Essa militância encobre isso. E essa militância, ela é estridente. Ela é... Barulhenta. Barulhenta. Ela é histérica. E ela gera nas pessoas medo. Porque as pessoas não querem ser canceladas. Existe um medo hoje, que eu não tenho, de cancelamento. Então, eu recebo muito no direct do Instagram, professora, mas eu vou ter de falar assim agora mesmo, é isso, eu não quero ofender ninguém. Então, o que eu entendo, respondendo de forma mais objetiva agora a sua pergunta, é que essa massa aumenta pelo interesse político que há por trás dela. Porque quem está por trás disso são os políticos progressistas, os professores universitários, quer dizer, alguns professores universitários. E, juntos, eles conseguem manobrar os jovens e eles se aproveitam da ingenuidade do jovem, porque o jovem, ele tem essa coisa, né? Dizem que quem nunca foi comunista, quando era jovem, boa pessoa, não é. Então, eu nunca fui uma boa pessoa, porque eu sempre fui capitalista. Adoro capitalismo. Enfim. E ele vai influenciando até as empresas. Porque as empresas estão usando o chinelo de todes, sejam bem-vindes. Agora, cá para nós, não há ninguém burro nesta mesa. Algum CEO está realmente preocupado com o não-binário? Não está. Eles fazem isso porque há uma demanda pequena, porém estridente. Para não ter problema com esse grupo, eles escrevem o chinelo de todes. Acabou. Mas é um projeto de poder, então. Isso é um instrumento para... Para mim, é. E aí, a gente volta àquela história, né? Primeiro, eles controlam o que a gente fala, depois, o que a gente pensa e depois, o que a gente faz. E é um processo bastante pernicioso. A gente consegue identificar, assim, a origem da linguagem neutra? O pessoal fala, é do Mussum, né? É verdade. Mas tem uma origem. Parece muito. Não. Eu, pelo menos, não sei. Eu leio muito a respeito da... Eu chamo de dialeto não-binário, eu insisto nesse nome porque é um dialeto. É dialeto. O dialeto, ele vive à margem da sociedade. Então, eu gostaria que ele continuasse como dialeto. Então, eu insisto em falar assim. Há pouco estudo sobre esse dialeto, óbvio, né? Porque ele é muito novo. Mas, para mim, a origem dele, provavelmente, é entre os não-binários, muito também como uma linguagem de internet, de uma elite progressista. E é isso. Se eu pudesse resumir, elite progressista. Agora, exatamente onde nasceu, como que foi, e essa informação eu não tenho. Se alguém tiver exatamente, com certeza, eu gostaria de saber. Cíntia, a gente tem uma participação internacional aqui. O professor e escritor Fernando Pestana, que mora em Portugal, ele tem uma pergunta para você. Tá bom. Vou você. Fala, Cíntia. Tudo tranquilo? É o seguinte. Recentemente, eu recebi um convite para escrever um capítulo sobre a linguagem neutra, junto com a professora Lara Brenner, no livro Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas, da Ana Caroline Campagnolo. E nós, como professores de português, sabemos que a linguagem neutra que querem implantar é uma linguagem artificial, é um dialeto projetado por um grupo minoritário que atende a determinadas demandas ideológicas, políticas. Mas, para que haja uma modificação na estrutura morfológica da língua, isso depende de a sociedade como um todo adotar determinadas formas. E, mesmo assim, é uma mudança lenta, gradual, que demanda séculos. E tem que ser algo orgânico, e não imposto de cima para baixo. E aí eu pergunto a você, se não há embasamento gramatical para que se modifique a estrutura morfológica da língua dessa maneira como querem impor, inclusive nas escolas, por que você acha que a insistência desses grupos continua tão grande? O que está por trás disso? O que você pensa? Valeu. É, o que está por trás, principalmente nas escolas, é a implementação da ideologia de gênero. Porque, a partir do momento em que uma escola coloca, deixa claro, explicita, como ocorreu no Rio de Janeiro em 2020, no fim de 2020, esqueci o nome da escola, Escola Franco, sei lá o quê, uma escola do Rio de Janeiro. A partir do momento em que uma escola explicita que passará a utilizar esse dialeto nas comunicações da escola, bem como no momento da aula mesmo, ela não está dizendo que ela vai fazer uso pura e simplesmente de uma linguagem inclusiva, ela está dizendo que ela vai abordar esse tipo de tema em sala de aula. E aí o meu questionamento é, até que ponto os professores estão preparados para abordar o que é ser não binário? Será que o ambiente de sala de aula é, de fato, o ambiente mais adequado para que conversemos sobre ser homem ou ser mulher? E até que ponto esse dialeto não vai gerar um modismo em um adolescente que, imbuído da vontade de contrariar os pais, vira para os pais e fala, papai, eu não sou mulher e eu não sou homem. Sabe? Com todo respeito ao não binário raiz, como se diz, a quem é efetivamente não binário, a quem já até tentou fugir dessa condição, com todo respeito a quem, de fato, sofre com isso, porque não deve ser fácil, eu entendo que a implementação desse tipo de linguagem em sala de aula nada mais é do que uma forma de fomentar algo sério, ok, é sério, mas que vai fomentar, na verdade, um modismo. Um modismo. E prejudica, no fim das contas, o cara que é não binário de verdade. É verdade. Ele ser o franco-brasileiro, a escola. Isso, isso, ele ser o franco-brasileiro. Tudo começou por causa dessa escola. E você acha que, ultimamente, os filhos estão exigindo a educação dos pais? Está tendo uma reversão. Os filhos exigem que os pais sejam progressistas, sejam de esquerda. Ah, sim. É, mas isso desde que o mundo é mundo, né, por exemplo. Só que agora mudou um pouco. Eu me lembro de uma cena da minha infância, em que a professora havia ensinado que, ao descascar a banana, a gente deveria puxar aqueles fiozinhos da banana. E aí, eu cheguei à minha casa e virei pra minha avó e falei, você faz errado. É assim que faz. Veja só. E aí, eu me lembro da minha avó, pé da vida comigo, falando assim, minha filha, você vai me ensinar a descascar a banana nessa altura do campeonato? Descobriu o ouro, descobriu tudo agora. Descobriu o ouro e tal. Eu me lembro da minha avó, pé da vida, falando, fala pra sua professora e cuidar da vida dela. É. Né? Ela não tem mais nada pra fazer, não? E tal. Pra mim, a gente tá vivendo a mesma coisa. Só que com o viés progressista. Então, eu recebi ontem, inclusive, eu não consigo ler todos os directs que chegam pelo Instagram, mas de vez em quando, todo dia, eu pego alguns lá pra ler. E aí, ontem, havia um de uma mãe falando que tá desesperada. Que agora não se pode mais falar criado mudo dentro da casa dela, porque a filha chegou falando que era racismo. E aí, cabe aos pais, nesse momento, esclarecer. Ó, esclarecer. Pode falar esclarecer ainda, será? Cabe aos pais esclarecer. Mostrar para os filhos reportagens, debates, um conteúdo que, de fato, mostra o que é, né? Porque é um emburrecimento que a gente tá vivendo, que é uma coisa fora do comum. O dialeto não-binário, voltando a ele, ele foi proibido na França, pelo Ministério, não, pelo Ministro da Educação Francesa. A Academia Brasileira de Letras que nós temos aqui, ela é desempenhada, digamos assim, na França. Há um órgão lá que desempenha esse mesmo papel, ou papel semelhante, que se chama L'Académie Française. E eles falaram que o dialeto não-binário nada mais é do que, abre aspas, uma aberração linguística, fecha aspas. E que, frente a essa aberração linguística, a língua francesa correria um perigo mortal. E aí, primeiro, houve essa manifestação da L'Académie Française. E depois, o Ministro Nacional da Educação Francesa proibiu a utilização desse dialeto nas escolas, nas faculdades e nos documentos públicos. E hoje nós vivemos, no mundo inteiro, esse movimento de conservadores contra progressistas na linguagem. Mas aqui no Brasil, você foi proibida de dizer para um aluno que ele estava errado falando Minas. Fui. Não é isso? Fui. Eu fui demitida dez vezes, né? Isso é absurdo, né? Nossa. Por corrigir. É. Nesse lugar foi. Mas aqui as coisas estão do avesso, né? É, e de novo, o problema que eu vejo aí, ele começou na sociolinguística. Porque a sociolinguística que inventa isso aí, de que a norma culta é uma variante de prestígio. Tudo bem, é uma variante de prestígio, até aí ok. Mas que o que ela faz é excluir, que ela é excludente e que ela tem o mesmo valor das outras variantes. Falar que a norma culta tem o mesmo valor da variante, digamos assim, do homem do campo, por exemplo, que fala nós vai, é um absurdo. É um absurdo. Ninguém consegue emprego neste país falando menas. Teje. Né? Exatamente. A não ser que se trate de algo um pouco mais braçal. Mas a pessoa que quer construir uma carreira, ela não pode errar. E aí, quando um professor diz que falar menas, seja e esteja, não é um erro, que está certo, porque o importante é a comunicação. E foi isso que foi pedido a mim? Pediram-me para falar isso? Mas isso ainda está acontecendo? É o que mais acontece. Você pode pegar a prova do Enem. São 45 questões na prova de linguagens e não há uma sequer de gramática. Quando há, é meramente interpretativa. Não necessita de um estudo prévio. Necessita de interpretação. Eu entrevistei recentemente o presidente Bolsonaro e ele falou que este... Este Enem de agora, deste ano, será o primeiro Enem que, de fato, o viés progressista foi retirado. Então, espero que a gente veja gramática no Enem. Por quê? A partir do momento em que o exame de ingresso nas faculdades, o maior exame do Brasil, não cobra gramática, não cobra gramática, não cobra figuras de linguagem, não cobra estilos de época, barroco, arcadismo, classicismo, não cobra a leitura de um livro inteiro. Isso é um absurdo. Porque nós vivemos em uma sociedade em que os alunos estudam para passar. Dificilmente o aluno brasileiro é muito raro. Eu fui professora em sala de aula durante muitos anos. Eu sei o que eu estou falando. A maior parte dos alunos estuda para passar. Poucos são os que estudam para aprender. Então, em um país com essa característica, ter o maior exame como um negligenciador da norma culta e de certos aspectos da literatura é um crime. E principalmente porque a literatura, a língua portuguesa, é a que abre portas para todas as outras coisas da vida. Se o cara for ser um advogado, ele tem que saber falar muito bem. Eu já cansei de ver gente saindo da faculdade falando menas. Estou meia cansada. Porque meia... Meia cansada, meia cintura para baixo. Exatamente. Não é só se for. Pois é. Então, quer dizer, essas coisas todas, eu acho que a importância de você aprender o português é para você ter as portas abertas para outras matérias tantas para qualquer profissão que você escolha. Exatamente. E isso é interessante, porque eu até queria resgatar uma questão que a gente estava comentando antes, do dialeto não binário. Há também uma cartilha antirracista das palavras. E a gente vê que há também uma patrulha por cima disso. Recentemente, num jornal, acho que foi na Globo News que aconteceu, da jornalista Carolina, acho que é a Carolina Simente, que ela usou uma palavra denegrir. Ela foi corrigida ao vivo pelo âncora. O âncora é o Marcelo Cosmo também, se não me engano. Foi muito infeliz. Como você vê essa cartilha antirracista e também essa patrulha no entorno dela? Vamos lá. Estamos vivendo uma inquisição linguística. Uma inquisição linguística como a que já tivemos na Idade Média com o Index Proibitorum. Voltamos a ele. Na época, proibiam-se alguns livros. Hoje, proíbem-se palavras. E o problema não está só na proibição. Porque, obviamente, eu não estou aqui para defender ofensas de fato. Como, cale a boca seu negão. Não é nada disso. O problema é que se mente descaradamente para proibir. Estão mentindo para todos nós. Seria uma manipulação, né? Exatamente. Manipula-se para proibir. Porque a maior parte dos questionamentos presentes... Questionamentos, não. Das regras presentes nessa cartilha antirracista, a maior parte não faz sentido. Por exemplo, no caso do verbo denegrir. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, se digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu só quero dizer que aquela imagem que era clara, translúcida, transparente, hoje possui manchas. Nada tem a ver com o negro. Criado-mudo. Criado-mudo, para mim, aí já é a maior imbecilidade da verdade. Você está pensando que criado-mudo podia ser companheiro com dificuldades fonéticas? Talvez... Esse eufemismo, né? Pode ser, né? O criado-mudo é de uma imbecilidade. Mas é de uma imbecilidade. Porque nunca existiu isso, né? Mas é de uma imbecilidade. Porque raciocinemos. Você é um senhor de engenho. Tá, maravilha. Você está lá, senhor de engenho, com seus escravos, feliz da vida e tal. Aí, você pega um criado... Você coloca... Vamos lá. Porque as pessoas... É muita burrice. É. Para um povo só. Aí tá. E aí, você vai colocar o seu criado... A noite inteira. O criado que você tanto maltrata. O criado que você tanto humilha. Você vai, de fato, colocar esse criado em pé. Ao seu lado. Enquanto você dorme. Segurando o seu copo. Olha, quem defende isso, honestamente... É demais. É burro. Tem que ser burro. Não existe outra palavra. As pessoas que defendem isso, elas não raciocinam. Elas têm problemas cognitivos sérios. Porque elas não pensam. Você sabe o que eu quero te perguntar? Não existe uma diferença enorme entre ser ignorante e estar ignorante? É. É muito interessante. Porque o estar ignorante... Dá para colocar até a culpa no outro, né? É o que o progressismo faz com as pessoas. Ele faz com que elas estejam nesse estado de ignorância. Agora, o ser ignorante é pior, né? Aí já não depende do outro, eu acho. Ainda nesse sentido, eu penso assim, quando você fala progressista e conservador. O progressista é um cara que quer voltar para o tempo do Fidel Castro e acha que é o lindo o Vladimir Lenin matar milhões. É o ditadouro proletariado. É o ditadouro proletariado. E o conservador é o cara que é contra isso. Mas, na minha cabeça, o conservador é o cara de pincinê, de polainas, né? Você não acha que as palavras escavizam as pessoas? Elas têm que ser fiéis às palavras que elas se intitulam? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas eu vou responder de acordo com aquilo que eu entendi. Porque quando você chama esse pessoal de progressista, a gente não está elogiando, de certa forma. A gente não está dando uma conotação positiva para eles. Por que que... Ah, tá, entendi. Porque não tem nada de progresso, é isso? É, exatamente. É o outro que não tem. É, mas é porque eles se auto... Eles se intitulam, né? Progressistas. Por que que eu passei a chamá-los de progressistas? Porque antes, quando eu comecei essa minha guerra contra o dialeto no binário, e eu me vejo, na verdade... Foi o Bolsonaro que falou que ele é um exército de um homem só? Acho que ele já falou essa frase. Eu me sinto um exército de uma mulher só. Porque as pessoas falam mal uma ou outra, que os professores, de um modo geral, do dialeto no binário, mas falar como eu falo, quase ninguém fala. Eu, pelo menos, não conheço ninguém no país que se meta nisso tanto quanto eu. Porque eu vou atrás dos deputados. No início eu ia atrás, hoje eles iam atrás de mim. Eu vou atrás. Você não vai fazer nada? Que absurdo! Enfim, quando eu comecei essa luta, eu chamava as pessoas... O nome que eu dava era o povo da esquerda. Só que a esquerda pensante entrou em contato comigo e falou Professor, nós somos da esquerda. Nós não apoiamos isso, professora. A senhora pare de falar que isso é coisa da esquerda. Entendeu? Então, é óbvio que ninguém da direita defende isso. Ninguém. Ninguém absolutamente. Eu falei, tá, gente. Então, se existe uma ala da direita que é contra essa cartilha antirracista, também o dialeto non-binário, quem que é a favor? O progressista. Então, eu escolhi usar o termo progressista por isso. Agora, que progresso que é esse, né? Chega a ser irônico. É uma ironia esse nome. A gente observa isso e pensa assim, de onde virá resistência a isso? Porque espera-se que seja da universidade, mas a universidade apoia, tá apoiando isso de certa maneira. É a que mais apoia. Tanto a cartilha antirracista, a patrulha ideológica e o dialeto non-binário. Sim. Então, de onde virá resistência? Da direita. Da direita. E da não eleição da esquerda. Porque se a esquerda, que ó, vou dar um corte aqui pra vocês maravilhoso. Se a esquerda se eleger, a língua portuguesa terá os seus dias contados. Ninguém luta tanto contra a língua portuguesa como a esquerda. A esquerda progressista, né? Ninguém. É mais fácil, né, falar errado, né? É mais fácil do que aprender, do que estudar, né? Se a gente pensar bem, a norma culta, ela é o único meio, um único meio capaz de fazer com que as pessoas tenham pensamentos mais elaborados. É um único. Não existe outro. É a norma culta de cada língua. Como que as pessoas vão compreender textos como o do Machado de Assis, textos de filosofia, de sociologia, se elas não têm contato, um contato íntimo com a norma culta da língua portuguesa? E é isso que eles querem. E dói no ouvido, né? Sim. Dói. Tem coisa que você ouve. Acho que é como para um maestro ouvir um cara desafinado cantando. Sim. Você escuta o menos, o meio, a cansada de falar. E pior que há quem explique, né? A pessoa explica. Tem um vídeo que circula na internet de uma militante explicando isso, né? Ela faz certinho sério ainda, né? Não é assim. Eles levam isso a sério. Eles se levam a sério. Olha, no meu ponto de vista, para uma pessoa defender o dialeto não-binário, das três, uma, ou essa pessoa é ingênua, ou essa pessoa é limitada, ou essa pessoa é cretina. Não existe outro tipo de gente que possa defender esse dialeto que exclui, aparta as pessoas e desconstrói. Não existe. Mas, Cíthia, a gente está falando de dialeto não-binário, de militância. Mas tem uma outra questão que me chama a atenção. Você sai na rua, você vê na loja sale, no lugar de desconto, você vê take out. Se eu fosse de esquerda, eu ia falar, isso é imperialismo que está destruindo. Seria a resposta mais fácil. Mas, não te parece que a norma culta do português é um pouco complicada demais, um pouco prolixa demais, e que é mais fácil falar take out do que ponto de entrega de alimentação para ser entregue nas casas, ou coisa parecida? Você acha que, não acha que a língua portuguesa acaba se complicando nesse sentido por ser complicada demais? Mas quem disse que a vida é fácil? Mas quem disse que é para ser fácil? Então, você acha natural que aconteça essa decisão parcial ao inglês? É natural, mas a naturalidade vem de um outro fato, um fato sociológico, inclusive. Sempre o estrangeirismo vem da nação de maior poder para a nação de menor poder. Então, assim como já tivemos influência do francês, por causa do poder da França, hoje temos do inglês. Então, naturalmente, isso ocorre e não há como impedir. Aliás, a gente está num podcast. Exatamente, exatamente. E o problema, no meu modo de ver, com relação ao inglês, não é o uso, é o exagero, que tangencia a cafonice. Nelson Rodrigues falava que nós temos síndrome de vira-lata, na medida em que supervalorizamos a cultura norte-americana. E é verdade, para que frases do tipo, vamos fazer uma call, porque eu preciso te dar um follow-up, eu quero dar na cara de quem fala assim. Ninguém fala assim perto de mim, eu sou grossa. Eu falo, call, call é o quê? Porque call que eu sei é ligação. Isso aqui é o quê? É ligação, você vai me ligar, nós vamos fazer uma chamada de vídeo. O que é follow-up? Não sei, não sou obrigada a saber. Você não é obrigada a saber? Até porque muitas vezes eles pegam, que é o caso de call, eles pegam a palavra e dão o sentido que eles querem. É, claro. Como se você não entendesse, você que não entende, o problema é seu. E o povo acha chique, eu tenho antipatia desse povo da Faria Lima. Agora, gente, é aquela que caça confusão com todo mundo, né? E eu disse, essa é uma coisa interessante. Por que que toda pessoa que está no telemarketing fala só no gerúndio? Eu gostaria de estar falando com a senhora. É, isso aí é uma tradução literal dos manuais de telemarketing americanos. Traduzido? É, Colin e tal. E por aí vai. Então, é uma tradução literal. Mas é irritante isso. Totalmente. Antes do gerúndio, não pode haver dois verbos. É correto falar, estarei transferindo. Apesar de eu achar bem feio. Mas em termos de correção gramatical, pode. Mas outro dia você falou uma coisa maravilhosa. Que eu ri alto. Que você falou assim... É certo falar, eu vou ir. Eu sempre achei que fosse errado falar, eu vou ir. Eu acho horroroso. E você falou assim... É feio, mas é certo. Mas é feio. Mas é assim mesmo. Olha o seu marido, como é que ficou. É. Ai, que maravilha. Falei, o feio também existe. Olha o seu marido, que ele virou. São piadas que a gente faz. Para o maravilhoso. É pedagogia, gente. Não deprimido no caso. A gente não esquece. Mas então, você conseguiu uma coisa que realmente... Eu acho que é um milagre no Brasil. Fazer um livro de português virar um best-seller. Dois. É, dois livros. Na falta de um. Na falta de um. Então, mas assim... Você fez com que as pessoas se interessassem por aquilo que normalmente não se interessa. É uma coisa que... Imagina, um livro de português... Vamos comprar um livro de português. A última coisa que a pessoa quer comprar é isso. No entanto, você conseguiu. Uma coisa maravilhosa. É, olha, é de tirar o chapéu. Aliás, isso é próprio da sua carreira. Eu queria até que você dissesse como começou a sua carreira. Para explicar o português dessa forma. Menina, a gente tem quantas horas aqui. Olha, é... Quando eu era criança... Lá vai... Eita, amanhã. A mulher pequena lá em Barbacena. Quando eu era criança lá em Barbacena. Quando eu era criança lá em Belo Horizonte, se me perguntassem o que você vai ser quando você crescer, eu responderia sempre. Eu respondia, na verdade, rica e famosa. Aí, obviamente, para ser rica, eu me tornei professora. Não faz muito sentido a escolha. Eu queria ser rica e famosa. Sempre quis estar nos palcos. Sempre quis câmera. Amo câmera. Não há lugar em que eu me sinta melhor do que na frente das câmeras. É onde eu... Eu amo. Tenho uma intimidade com a câmera. Que é uma coisa maravilhosa. Adoro. Só que eu vim de uma família em que o dinheiro só dava para pagar o colégio. E o cursinho de inglês. Não sobrava para ir para a Disney, como as minhas amigas faziam e tal. E almejar qualquer coisa relacionada à comunicação era difícil, porque eu não queria ser jornalista. Eu cheguei a fazer vestibular para jornalismo. Passei, mas eu era treinante. Aí não pude ingressar. Depois eu mudei de ideia e por aí foi. Você não chegou a pensar assim, atriz? Atriz eu pensei. É isso que eu ia te perguntar se você nunca fez teatro, se você não quer fazer teatro algum dia na tua vida. Eu atuei já como atriz. E Demi gostou? Nunca contei isso. Gostou? Eu amava. E por que você continuou? Eu amava. Acho que eu não queria beijar o povo na boca. Ah, não necessariamente. O que é que beijar na boca? Eu atuei em esquetes teatrais. Minha tia, na época, eu comecei aos 12 anos. Ela tinha uma empresa em que ela dava treinamento e consultoria para outras empresas. Empresas grandes. Coca-Cola, Mannesman, Belgo e por aí vai. E ela, no meio, ela apresentava uns esquetes com a realidade da empresa. Ah, tá. Entendi. E com muito humor. Era tudo muito engraçado. Então, ninguém sabe. Gente, eu nunca contei isso na vida. Dos 12 aos 24 anos, eu viajei o Brasil fazendo um bico ali com ela. Um teatro, uma teatralização no meio da... Da realidade das empresas. Da palestra dela, vamos dizer assim. Eu amava, eu adorava. Só que aí que tá, eu vinha de uma realidade financeira dura. Eu não tinha esse tempo para sonhar com essas coisas. Então, eu fui atrás daquilo que me desse palco. E você nunca pensou em escrever um texto e fazer uma peça teatral? Falando do português, da língua portuguesa, com o humor que você sabe? Eu tenho stand-up comedy, que eu apresentei algumas vezes, mas eu nunca, nunca... Eu já apresentei empresas. As empresas me contratam ou para falar da minha vida. É lindo isso, né? Você paga para você contar o que essa louca fez. Eu adoro. Elas me contratam para isso. Ou então para fazer esse stand-up comedy de português. E é super divertido. A mulherada ama, porque as minhas piadas, elas são muito voltadas para o mundo feminino. Eu falo muito mal dos homens. Sim. Poxa vida. Eu acabo com a raça deles. Sabe? Então, a mulherada chora de rir. Eu imagino. Deve ser muito legal. Quando você for fazer, você me avisa, que eu quero ver. Aí, coisa que eu falo, por exemplo, gente, olha, ex-namorado... Eu começo a contar uma história. Porque meu ex-namorado... Aliás, falando em ex. Olha, ex é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que precisa de hífen para afastar. Então, viu ex, coloca hífen. Ex-namorado, ex-marido, então, tinha que ter um travessão. Agora, pior é a sogra. Que por mais que você coloque ex-sogra, aquela peste, nunca vira ex. Porque de acordo com o nosso direito, uma vez sogra, sempre sogra. Ou seja, nem a gramática resolve a sogra. Então, eu faço esse tipo de coisa. O povo chora de rir. Faço isso em empresas. E aí, enfim, naquela época, não tinha condições de eu sonhar com algo pouco palpável. Que era esse tipo de arte, digamos assim. E eu nunca quis ser exatamente atriz. Eu sempre quis ter um programa de TV. Eu sempre quis ser a Hebe Camargo. Também apresentadora, não. De programa de variedades, não era o que eu queria. Eu queria algo um pouco mais intelectualizado. Uma entrevistadora. Entrevistadora. Entendi. E passei a vida inteira, a vida inteira, vendo a Leda Nagli no Sem Censura. E assim, sempre fui completamente apaixonada por ela. A gente pode dizer que ela é sua diva, assim? Totalmente. E hoje, o que eu faço é pura imitação da Leda. E a Leda foi à minha casa e me deu uma entrevista. Eu chorei, no fim. Não teve como não chorar. Eu conheci a Leda em 2018, se eu não me engano, dando uma entrevista pra ela na casa dela. No Rio de Janeiro. Por causa desse livro. E aí, depois, a gente várias vezes uma entrevistou a outra em live e tal, até o dia em que ela foi à minha casa. Aquele dia ali, eu não dormi. Eu não dormi porque é fantástico, né? Você passa uma vida inteira admirando alguém, querendo fazer o que aquela pessoa faz. E, de repente, aquela pessoa tá na sua casa. Mas, enfim. Então, sonhei com... Eu não poderia sonhar com o que eu queria sonhar. Então, eu resolvi o que me daria palco de forma fácil, que era a sala de aula. Tanto é que eu sempre dei aula em pré-vestibulares. Eu dei aula em colégio uma vez só e foi um horror. Detestei aquela experiência. Aqueles pedagogos mandando a gente falar que o certo não existe, que o errado... Cheio de politicamente correto e tal. Enfim. E eu comecei a dar aula no primeiro período da faculdade, em pré-vestibulares. Trabalhei em 13 e fui demitida de 10. Um era meu, que eu fui... Com o decorrer do tempo, eu criei o meu. O outro quebrou. Ou seja, só uma instituição de educação não me demitiu. Mas por que você foi tão demitido assim? Porque eu não queria falar que o errado era certo. E porque eu não dava aula. Eu dava show. Eu colocava 200 alunos em pé cantando a música da classe. Mas essas pessoas que te demitiram hoje, elas devem ficar passadas, né? Com ódio. Passadas, não é verdade? Eu acho. Eu acho que imagino. E a vez... De cantar aquela música da Kelly Key. Você não acreditou. Você se quer... Agora baba, né? Agora baba dele. Mas me fala uma coisa. E quando você saiu na rua só de roupão? Essa aí leu mesmo. Brigando por causa de briga com o namorado. E você acabou ficando pra fora. Não conseguiu entrar de outra vez? Só de roupão, sem nada por baixo? Isso. Então conta essa história. Ai, ai. Foi o seguinte. Esse foi o conto. O conto piloto desse livro. Quando eu recebi a proposta pra escrever um livro para HarperCollins, você tem que mandar, né? O que vai ser a ideia. Então eu conto o piloto. Eu namorava um cara, ele era procurador e ele era muito metido a escrever bem, a falar bem e tal. E muito galinha também. O apreço que ele tinha pela língua portuguesa era proporcional ao apreço que ele tinha pelas mulheres. Era uma coisa impressionante. E aí um dia a gente saiu e tal, e eu assim, você olhou pra fulana? Eu vi que você olhou. E não sei o que. Aquelas brigas normais. E aí eu virei pra ele e falei assim, pois é, além de aguentar a sua galinhagem, eu ainda tenho de ficar aqui na porta desse elevador com essa merda dessa placa errada. Ele, que placa? Eu falei, aqui. Antes de entrar no elevador, verifica se o mesmo se encontra parado neste andar. Ele, daí, tá certo. Eu falei, não, imbecil, mesmo não recupera a palavra. Ai, Cíntia, recupera sim, recupera a ideia do elevador de estar parado e não sei o que. Eu falei, você tá querendo discutir comigo? Aí ele, tô. Qual que é o problema, rainha da língua portuguesa? Você acha que você sabe tudo? Você também erra. Eu falei, você entende de direito. Vai à merda e não sei o que. E começamos a discutir. Com a placa, com a placa, né? Por causa da placa. Da placa. Aí entramos e eu tirei a roupa, coloquei um roupão. E ele tirou o sapato como quem ia ficar, né? E aí, de repente, o telefone dele tocou. Ele falou, ah, quer saber? Eu vou. Aí eu falei, você vai aonde? Aí ele, eu vou pro bar tal. E eu disse, você não tá convidada, que você tá muito chata hoje. Eu falei, ah, mas não. E comecei a discutir com ele. E ele falou assim, Cíntia, chega, eu vou embora. Ele entrou num elevador. Eu falei, ah, é? Aí eu entrei no outro. E aí descemos os dois juntos. Ele saiu e entrou no carro. Aí saiu a louca lá, de roupão. De roupão atrás dele. Porque ninguém me deixa falando sozinha, que eu sou Cíntia Chagas. E nessa época, eu nem era só Cíntia Chagas aqui, não. Nem Instagram eu tinha, tá? E tal. E desci. Aí eu falei assim, você não me deixa falando sozinha. Você tá achando que você é quem? E entrei na frente do carro. Aí ele... Ele só se você falar que mesmo recupera a palavra. Aí eu falei, não recupera merda nenhuma. Seu filho da mãe. Eu não vou mentir. Não recupera. Aí ele... Então tá bom. Então tchau. Deu ré e foi embora. Aí na hora que eu voltei pra abrir o portão... Tinha fechado. O portão havia fechado. Estava fechado. Aí você me pergunta... E você ficou de roupão na rua mesmo? Aí eu respondo. Mesmo. Até que horas? Até aparecer alguém? Até aparecer alguém. E demorou muito? Aí no conto eu falo, a espera de um vizinho com quem eu pudesse contar. E compartilhar o elevador onde a placa estava escrito errado. E aí volta pra placa. E olha pra placa. Tem uma meia hora lá. Nessa época você disse que não tinha Instagram. E como é que começou a sua vida assim nas redes sociais? Quando você decidiu ir pras redes sociais? Tá. Aí foi o seguinte. Aí eu fui demitida, demitida, demitida. Montei o meu pré-vestibular com três alunos apenas. E no prazo de dois anos era um sucesso. Eu tinha uma lista de espera de dois anos. Era um pré-vestibular voltado pra alunos que queriam medicina. Ou seja, alunos muito aplicados e tal. E aí um belo dia eu me vi com dinheiro, viajando o mundo todo. Porque eu nunca quis ter filho e nunca quis me casar. Então eu falava, fazia o quê? Eu gastava. Sabe, tipo, meu nome não é Johnny? Tem gente que quer juntar um milhão? Você quer gastar um milhão? Eu queria gastar um milhão. Então eu saí viajando. Sozinha, o mundo todo. E era sem dó. Quase que em todos os feriados. Eu tava ganhando muito bem. E ia lá e viajava. Eu ia pra Europa. Aí eu tava em Amsterdã. Depois eu tava sozinha. Sozinha. Fui pra Veneza sozinha. Quem que vai pra Veneza sozinha? Eu falei, mãe, vai que aquilo lá transborda. Vou ficar esperando um homem pra me levar pra Veneza? Ou entrar uma amiga pra ir comigo? Vai falar, ai, só nós duas em Veneza. Que estranho. Não, eu ia. Eu ia pra tudo que era Nova York um mês sozinha. Aí um dia eu olhei pra mim. Falei, tô frustrada. Em Nova York, frustrada. Em Nova York, frustrada. Eu falei, mas por que você tá frustrada? Isso eu conversando comigo mesmo. Por que você tá frustrada, Cíntia? Não, porque tá fácil. Eu gosto de dificuldade. Eu gosto. Eu gosto da briga, do desafio e tal. Eu falei, minha vida vai ser essa? Ficar viajando? Sabe? Eu não tinha mais como crescer em BH. E o meu pré-vesti. E eu não tenho essa coisa empreendedora. Eu empreendo. O que eu empreendi na minha vida? A minha imagem. Mas eu nunca tive essa vontade de ter funcionário. Sabe? Se alguém quiser, inclusive, comprar o meu nome, fazer aí várias escolas, ok. Eu só quero a porcentagem. Eu não quero mexer com isso. Eu tenho pavor. Então, por isso que eu não cresci a empresa. E aí, chegou um ponto que, sozinha, eu já tinha 12 turmas. Uma lista de espera de dois anos. Só eu dando aula. Éramos eu, a faxineira e o contador. Não tinha condição. Aí, eu falei, já sei. Já que eu tô frustrada, eu vou ficar famosa. Assim. Eu vou ficar famosa. Pronto. Não foi isso que eu sempre quis na vida? Vou atrás do que eu quero. Aí, na época, isso foi em 2015. O Instagram, ele tinha 15 segundos no feed. Um story era o feed. E aí, eu falei, já sei o que eu vou fazer. E nessa época, a esquerda já vivia atrás de mim, né? Porque eu já aprontava no Facebook, falava o que eu queria e tal. Aí, eu falei, meu Deus, se eu colocar minha cara a tapa corrigindo os outros, vão falar que eu sou politicamente incorreta. Tudo que falam hoje, mas na época ainda ligava um pouco. Aí, eu falei, vou criar uma personagem. Me lembrei da Ruth e da Raquel, as gêmeas, da Glória Pires. E contratei um cara, virei pro cara e falei, ó, é o seguinte. Eu vou entrar no Instagram e vou entrar com alguém. Eu preciso que você me filme. Filme de um lado uma personagem que vai se chamar Duda, que sou eu de criança, corrigindo as pessoas. E eu vou chamar o povo de burro, de idiota, de retardado, de jumentos. Tudo que é nome. Porque é criança, então pode. Criança não tem filtro. É, criança não tem filtro. E do outro lado, vai ser o namorado da Duda, que sou eu. Que era eu, vestida de homem. Vai ser a mãe da Duda, que era eu e tal. Você topa? O objetivo é o seguinte. Aliás, o objetivo, não. Eu estou fazendo isso porque eu vou ao Danilo Gentil ainda neste ano. Ele, ah, que legal. Você já tem a data? Eu falei, não, combinei com Deus. Esse homem olhou pra mim e falou assim, não, Cintia, deixa eu te explicar. Você tem mil seguidores que são seus alunos daqui de BH. Danilo Gentil está lá em São Paulo. Você precisa ter um número maior de seguidores e tal. Eu falei, ô Rafael, quanto você cobra? X, faça seu trabalho. Que eu já combinei com Deus. Aí, na época, eu fui pra Las Vegas e comprei aquele sapato Louboutin da Sola Vermelha. Paguei 1.027 dólares naquela merda. Duro, mas duro. Só que era o sapato de eu, Danilo Gentili. Aí, eu peguei o Louboutin, coloquei assim no meu criado mudo, coloquei um terço. Coloquei um terço e comecei a rezar. A rezar e a falar com Deus diariamente. E agradecia a Deus pela dádiva de ter ido ao Danilo Gentili. E assistia ao programa do Danilo sem nenhuma dúvida. Eu tinha certeza de que eu iria. E eu conversava com o Danilo. Aí, eu comecei a entrar numa relação meio que de sociopatia mesmo. Porque eu ia tomar banho e falava assim, Danilo, bom dia. Bom dia, Danilo. Danilo, espero que você tenha dormido muito bem. Porque eu ainda vou ao seu programa em nome de Jesus. E ficava assim o dia inteiro. E assistia a todas as entrevistas dele. Se vocês me perguntarem para onde o Danilo olha quando ele pensa. Aqui, para o diagonal. Entendeu? Eu sabia tudo do Danilo. Tudo, tudo, tudo. E aí, na época, eu dava umas aulas na balada. Por quê? Porque eu queria palco. Os alunos sempre acharam que era... Ah, a professora é legal. Ela está fazendo isso porque a gente está estressado. Que o Enem está chegando. Não, eu fazia isso porque eu queria palco. Entendeu? Enfim, aí eu dava umas aulas na balada. Eu colocava os alunos numa boate. Era beneficente. E eu sozinha... Ah, essa história da balada é fantástica também. Eu ia te perguntar isso agora. E eu sozinha... Eu fazia tudo sozinha. Por que que ocorre? Eu tinha duas... O que que eu rei? Eu tinha 12 turmas. Eu precisava juntar essas 12 turmas para fazer a aula de revisão. Porque eu não queria dar a aula de revisão 12 vezes. Porque é uma aula muito cansativa. Então, você pegar tudo que você fez o ano inteiro e o aluno lá estressado, te perguntando... E a aula de revisão, para quem, né? Vocês não são professores. Mas é uma aula que você programa para dar uma hora. Ela vai dar três. Porque você está lá com o estresse do aluno. Então, eu queria dar essa aula uma vez só. E comecei dando essa aula em hotel. Eu falei, não. Aí um dia eu falei, não, eu quero fazer na balada. Aí, contratava DJ, hostess. Tinha camarote, tinha pulseirinha. Entendeu? E eu colocava no camarote os alunos que eu queria também. Os prêmios também, que você dá altos prêmios, né? Isso. Vocês sabem. Eu fiz... Falei que eu sou só fã. Meu Deus, que honra. Era beneficente. Por que era beneficente? Não é que eu fosse uma pessoa boazinha. Nunca foi. Eu sou até muito boa. Mas você é boa marqueteira, né? Exato. Porque eu sabia que a mídia nunca iria cobrir se não fosse beneficente. Claro. E aí eu fiz beneficente por isso. Então, era beneficente. Aí eu ia atrás dos meus contatos, que eu já era uma pessoa bem relacionada. Então, eu conseguia um stand da Red Bull. Eu conseguia um stand da Fórmula de Minas. Um stand do Café Três Corações. E as pessoas iam... No início, eu paguei uma ou duas vezes. Eu fiz umas 15 vezes esse aulão. Mas, no fim, as pessoas pediam pra participar. Porque era legal pra elas. E aí, em 2015, já sei lá, no décimo, ao longo da minha vida, eu dei a sorte de... Eu fazia um videozinho de um minuto pra mandar pelo WhatsApp pra todo mundo. E eu mandava pra amigo, pra inimiga, pra todo mundo. Porque eu queria que falassem de mim. O negócio é que as pessoas têm que falar da gente. Bem ou mal, né? E aí, enfim. Aí caiu na mão de um cara daqui de São Paulo que me apresentou pra uma assessora de imprensa. E aí, essa... Olha, eu já tinha feito seis meses de vídeos da Duda. E eu lá, conversando com Deus. E falando... Obrigada, Deus. Eu vou, Danilo, ainda neste ano e tal. Nessa altura do campeonato, eu tinha saído, coitada de mim, de mil seguidores em janeiro de 2015 pra uns 5 mil no meio do ano. Com muito custo. Fazendo aqueles sorteios. Mas com muito... Oh, meu Deus do céu. Como era difícil. Enfim. E aí, esse vídeo foi parar na mão desse cara. Esse cara me apresentou pra essa assessora de imprensa. E eu vim pra cá. E ela, assessora de imprensa do Wesley Safadão. Ela olhou pra mim. Ela falou assim, mas você é só uma professora. Sua história é ótima. Adorável. Mas é só uma professora. Ela falou, deixa eu te falar. Você conhece professora gata que nem eu? Aí ela, não. Eu falei, sarada que nem eu. Eu fui capa da Women's Health. Ela, não. Eu falei, que dê aula na balada? Aí ela, não. Eu falei, que tem uma personagem, igual o Ruth Raquel, no Instagram? Não, eu falei, então são incompletentes. E pior que é, é verdade. E como é que foi dar aula numa balada, assim? Tinha um momento específico pra você? Era assim, os alunos chegavam e as luzes sempre apagadas. O DJ já, tuf, 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 no talo. Deixava alto, insuportável. Insuportável, porque era pra chocar. O ar-condicionado no talo. Eles eram recebidos pelas hostess e não sei o que e tal, pulseirinha. Não tinha álcool, a não ser pra professora. Nos dois primeiros eu bebi, porque eu fiquei meio com medo. Eu peguei um suco de laranja e joguei vodka. Eu sou muito doida, gente. O que eu tô fazendo aqui, gente? Mas, enfim, depois eu parei, porque ficou natural. Mas era impossível beber. Os alunos não... Eu não deixava. Era um acordo por escrito que eu fazia com os estabelecimentos. Se algum aluno beber, a responsabilidade é de vocês, não é minha. E aí, eu começava achando que eu era Beyoncé, porque eu ia toda a caráter. É só digitar no Google. Vestida para a balada, professora da aula em boate para revisar. Professora da balada, Cintia Chagas. Aí eu ia toda, toda maquiada. Uma maquiagem exagerada, que nem é a que eu costumo usar e tal. Um saltão. E chegava e... Aí depois eu achava que eu era o Jô Soares. Aí eu fazia assim. Aí as luzes se acendiam e eu começava a aula. Eu comprei um quadro, mandei fazer um quadro enorme e dava aula. E dava muita aula. Agora, essa história é um grande exemplo de... Loucura. Força do pessoal. Criatividade, né? E criatividade também. E chegar lá é um exemplo para qualquer pessoa. Se você quer alguma coisa, pensa naquilo, seja obsessivo. É, continuando. Mas além de um pensamento, você acionou também, né? Você teve uma ação por trás desse pensamento. E eu cria, cria de crer, né? Para quem não conhece o verbo. Eu cria de verdade. Eu acreditar. Era muito louco. Eu tinha certeza de que eu ia ao Danilo. E todo mundo ria de mim. E eu tenho mania de quando eu quero uma coisa, eu falo para todo mundo. Pô, falam, ah, fulano vai ter inveja. Não, mas meu poder é maior. Você sabe que eu vou ao Danilo, né? Aí a pessoa sentia, que dia? Eu não sei, já compreendei com Deus, mas ainda em 2015. Você fala muito nessa questão de Deus. Você tem uma religião? Você tem uma concepção diferente de Deus, de Deus cristão? Como que você vê Deus? Eu sou católica, mas eu sigo os mandamentos que eu quero, eu acho. Eu não vou falar... É hipocrisia falar que eu sigo tudo. É hipocrisia. Não julgar, eu julgo. Não tem jeito. Todo mundo, aliás, né? Eu tento ser. Eu tento seguir. Mas assim, mas não vou à igreja. Eu sou muito amiga do Padre Fábio, que foi quem fez o prefácio do meu livro. Que é uma coisa também. É, maravilhoso. Ele é incrível, né? Ela falou uma coisa, sim. Eu não sei a que ela se refere. Ah, eu achei tudo de bom. Ele é lindo, né? Eu acho ele lindo, eu acho ele gostoso. Deus que me perdoe. Já falei para ele que ele é uma tentação, que ele não podia ser fácil. Ela queria... Aquela piada, ela queria chegar por último para ser a mulher do Padre. Não é? E aí, eu contratei essa moça. E quando foi em outubro, ela conseguiu o programa da Eliana para mim, no Famosos da Internet, que é uma história super engraçada. Perdão, outubro de que ano? Tudo de 2015 ainda. Caramba. Eu comecei em janeiro. Em janeiro eu comprei o sapato. Em janeiro eu contratei o cara para fazer os vídeos para o Instagram. Em fevereiro a gente começou. De fevereiro até o meio do ano eu postei quatro vídeos por... Dois vídeos por semana e três posts, banners, né? Escritos por mês, por semana. Então eram 20 conteúdos por mês. No meio do ano eu fiz o aulão na balada. Esse aulão foi parar na mão desse cara. Esse cara me apresentou para a assessora do Wesley Safadão, que é uma pessoa que eu adoro, inclusive. Não Wesley, que eu não conheço. Ela, né? Ficou ambígua essa frase. Ele me apresentou para ela isso no meio do ano. E aí em outubro eu fui ao quadro Famosos da Internet da Eliana, que foi um show de horrores. Por quê? Por quê? Ela, de tanto que eu enchi o saco da moça, coitada, ela falou assim, Cintia, vamos fazer o seguinte. Eu já estou tentando o Danilo, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Vou te colocar onde der, tudo bem? Aí chega lá, você dá seu show, porque você é ótimo. Então o lugar não importa. Eu falei, tá, tá bom. Aí ela conseguiu o tal do Famosos da Internet para mim. O que era esse quadro, né, Eliana? Era o quadro de vídeos que viralizaram na internet. Então o cara, esses vídeos assim, eita, Giovana, do forninho que caiu. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Isso. Isso. E aí ela conseguiu isso para mim. Eu, na época, não quis nem saber do que você tratava. Ela falou, consegui, Eliana, eles vão mandar passagem para você. Eu falei, que dia? Semana que vem, tal dia. Eu falei, tá bom, vou. Estou eu aqui em São Paulo, fui almoçar com um amigo meu, que é da TV há muitos anos. Aí ele está assim, você vai, a que quadro lá? Eu falei, a famosa da Internet. Ele, ela é louca. Ela, ele, a que ponto você chegou pela fama? Eu falei, mas por que, gente? Aí ele, você sabe o que é isso? Eu falei, não, eu vou lá. Vou mostrar os vídeos da Duda, eu vou lá. Cíntia, são vídeos que viralizaram. Você é louca, você vai destruir sua carreira. Aí ele, desmarca. Pegou o telefone e me entregou. Liga agora. Eu falei, eu não vou desmarcar. Eu sou uma mulher corajosa, eu tenho brilho, eu falei que vou, eu não vou desapontar a Eliana. Como se ela soubesse quem eu era. E tal. Eu vou. Aí ele virou e falou assim, tá, já que você vai, você vai fazer o seguinte, a Eliana vai virar pra você e vai falar, e aí, Cíntia, de onde surgiu a sua personagem, a Duda? Imediatamente, você vai cortar a Eliana e vai falar que você está lá em nome da educação. Eu falei, tá, em nome da educação, beleza. Porque aí já vai te diferenciar dos outros. Ok. Logo depois, você vai lá e você vai dar seu recado. Você vai falar seu Instagram, arroba Cíntia Chagas, com dois S no fim. vai falar que o seu cursinho é o que mais bomba. E, e que mais? Não, isso. Eu falei, tá, beleza. Não dormi, eu acho que eu tive uma espécie de pânico pela primeira vez na vida, de madrugada. Quem é esse cara que fez isso com você? Um amigo meu. Ele te apavorou. 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 Que amigo da onça. Ele já falou o nome dele. Aí, enfim, aí, o SBT ia me buscar às oito. Eu, muito vaidosa, mandei um maquiador ao hotel às seis, né? Porque eu falei, ah, tem que estar ali, já quero chegar gata. Aí fui pro SBT. Quando eu entro na van, estavam os outros participantes. O primeiro participante que eu conheci era um anão. Aí o anão, ele fazia assim e a língua dele chegava até o joelho. Nossa, senhor. Aí eu falei, o senhor vai fazer o quê? Aí você lembrou do seu amigo. Você falou, meu Deus. Ele falou, eu faço isso. Eu falei, ah, tá. E você? Ah, eu fui um caminhoneiro que fazia uma coisa lá, umas coisas de abelha, que eu não sei o que que era. E você? Aí era um cara do axé moá que descia. Ele ia até o chão dançando axé. O cara dançava até muito bem. E tal. Aí eu falei, gente, eu tô num circo. Agora a minha vida acabou. Tô indo pra banheira do Gugu e não tô sabendo. Aí eu cheguei lá e na época eu tomava, eu sou muito agitada, vocês estão vendo, né? Na época eu tomava oucadil, que era um calmante. Aí eu fui lá e tomei meio oucadil. Eu falei, foda-se. Se é pra hora de dormir, eu vou tomar agora. Acabou, tô ferrada, acabou a minha vida. Acho que a gente devia começar às três da tarde, né? Exatamente. Claro. Exatamente. E você se maquiou às seis da manhã. À seis da manhã. À seis. Aí você pense, vocês pensem no anão. Eu parei no anão ainda. O nome do programa era famoso da internet. Chega a Cíntia Chagas lá toda bonitona. Aí o anão olha e fala, ela é famosa. Aí o anão cismou comigo e queria tirar foto comigo o tempo inteiro. E eu não sei o politicamente correto pra tirar foto com o anão. Eu não sabia se eu desci. Se você põe ele em cima da cabeça, se você fosse ajoelhado. Alguém tem que fazer uma cartilha. Que eu queria ser agradável com ele. E eu não conseguia. E eu nervosa, eu drogada. Aí eu falei, eu falei, aí tá. Aí nisso eu liguei pro meu amigo, eu falei, o fulano, deixa eu te falar, só tem gente humilde aqui. Olha a minha cara, olha a cara desse povo. Se eu falar que o meu cursinho não tem vaga pro ano que vem, que é o que mais bomba, eu vou ser escrota. Volta do lugar e tal. Aí ele, Cintia, é muito simples, fale a palavra Deus três vezes. Eu falei, tá. Aí tomei mais, mas meio Ocadil, né? Durante o programa, Deus? Durante o programa. Porque eu tinha que falar meu Instagram, o cursinho que bomba. Aí ele falou, fala Deus três vezes. Eu falei, tá bom, beleza, vou falar Deus três vezes. Aí enfim, aí eu tava completamente dopada, já devia ter tomado uns dois comprimidos de Ocadil. Aí a Eliana chamou, e era ao vivo, né? A Eliana chamou, e a gente ficava em fila lá. Aí a produção, vocês têm que dançar. Era aquela cena ridícula, um crachá que é escrito Cintia, cada um com seu crachá. Era um concurso. Aí que eu vi que eu tava num concurso. Eu falei, gente, eu tô num concurso e vou perder, é óbvio que eu vou perder. Não tem como eu ganhar isso aqui. Aí achei muito engraçado. Aí eu lá, drogada, né? E eu falei, vou imitar a Eliana. Não há outra solução. Imitar a Laei. E aí a Eliana ria, eu ria. E eu dentro de mim, Deus três vezes, meu cursinho é o que mais bomba. Deus três vezes. Arroba Cinti Chagas. Deus três vezes, meu cursinho é o que mais bomba. Eu tô aqui em nome da educação. Deus três vezes. Gente, e eu ia lá, ia lá, ia lá. E ela não me chamava de jeito. De repente, ela me chamou. Então, de onde surgiu a adulta? Eu tô aqui em nome da educação porque Deus é muito bom. Eu vou três vezes, arroba Cinti Chagas. Você não falou isso, vai. É mentira. É mentira. Mentira. Não. Eu falei tudo embolado. Não sei o que eu falei. Eu falei tudo embolado. Escuta, mas e a assessora não foi junto com você? Foi. Aí, só que o que houve? Foi uma jogada da assessora, uma jogada muito boa, inclusive. Porque ela sabia que eu ia ter presença de palco pra transformar aquilo. só não sabia que você ia acordar às seis horas da manhã e que você ia tomar as bolas antes de fazer o negócio. Eu já tava drogada. Aí, eu sei que eu saí de cinco, oito mil seguidores na época pra uns vinte e cinco e tal. Então, assim, da noite pro dia, né, e tal. Aí, saí daquilo, eu falei, agora eu quero que você me leve, o Danilo, gente, ele. Olha o que você me fez passar. Aí, ela, calma, calma, calma que eu tô tentando. Beleza. Quando foi no fim de outubro, eu fiz mais um aulão na balada, que era a época do Enem. Fiz o aulão numa quinta. Tá, normal. E eu, assim, com Deus. Deus, mas não é até o fim do ano? O senhor não vai falhar comigo? Não é possível. Eu conversava com ele, assim, cobrando. Você tá querendo me ferrar? Já falei pra todo mundo que eu vou lá. Que merda que é essa? O sapato já tá lá em cima. O sapato já tá comprado. 1.027 dólares, um negócio duro desse. Enfim. Na quinta-feira, eu fiz o aulão. No domingo, no domingo, me liga, 10 horas da noite, um número desconhecido. Professora Cetia Chagas. Eu, pois não, achando que era o quê? A TIM, a Vivo. Aqui é do Jornal Nacional. Eu, Oi, como vai? Aí ela, a gente quer saber se vai ter o aulão na balada. Eu tinha acabado de fazer, na quinta. Eu falei, vai. Claro que vai. Aí, que dia? Eu pensei, o Enem é no fim de semana. Quinta? Que horas? Os alunos saindo da escola, cinco e meia, seis, sete. Ah, e vai ser beneficente? Eu sempre, a beneficência é uma coisa muito importante. Totalmente no improviso, você pensou em tudo? Tudo, na hora, tudo. E vai ser onde? Aí eu fui repetindo o que eu havia feito na quinta, tal balada. E o que a ONG pediu? Você acredita que a ONG não me ligou para falar o que eles querem? É um absurdo. A gente doa as coisas, né? E eles não têm compromisso. Só para dar um ar de veracidade para a coisa. Aí, aí ela, então tá, na quinta-feira de manhã, a gente fala se vai cobrir ou não. Eu falei, não vai ter como. Aí ela, por quê? Record. Record está querendo. Então, assim, você vai ter que me avisar na quarta, porque senão vai ser da record. Eu pensei isso na hora. Aí ela, ok, quarta, a gente te liga. O que horas? Ela 10 até umas 10. Eu falei, até 10? Ela até 10. Gente do céu. Eu sei que na segunda-feira à tarde o aulão estava pronto. Tudo pronto. E aí, quando chegou a quarta-feira, ela me ligou. Cíntia, a gente vai cobrir. Eu, maravilha. Só que eu me lembrei de um detalhe. Eu não tinha aluno. Os alunos haviam ido... Na semana... Na semana anterior. Na semana anterior. Eu falei, o que eu vou fazer, gente? Eu falei, já sei. Eu tinha uma lista de espera para o ano seguinte. Montem um grupo de WhatsApp dessa lista de espera. E falei, seguinte, aula surpresa amanhã. Condição básica para se matricular no curso Cíntia Chagas. O que não houve de mães me ligando? Professora, mas meu filho tem 15 anos, professora. O Enem é no fim do ano que vem. A senhora está louca? Eu falei, não, mas ele quer medicina. Aqui é assim. Você acha que minha aprovação é a maior de BH? Por quê? É isso. Aí, no dia seguinte, houve o aulão. Eu até conto essa história no livro. Houve o aulão. E, em vez de sair no Jornal Nacional, foi melhor. Foi uma matéria gigante no Jornal da Globo, na época do William Wack. E, no dia seguinte, quando eu acordei, eu era a capa do G1. Com o seguinte título. Professora gata, dá aula embalada para revisar o Enem. Aí vieram as feministas e falaram que era um absurdo me objetificar. Que eu era mais do que uma professora gata. Eu fiquei puta. Eu fiquei puta porque... Você não é gata porque você nasce gata. Você é gata porque você vai lá. Cílios. É maravilhosa. Entendeu? Cabelo. Entendeu? Você se prepara para ser gata. Tem todo o esforço que você fez. Tem todo o esforço. Aí a feminista fica puta da vida. Não pediu para me defenderem. Aí mudaram. Eles mudaram o título. Aí o título virou vestida para balada, professora da aula em boate para revisar o Enem. Me tiraram a alcunha de professora gata. Não gostei. Enfim. E aí no dia seguinte eu fui capa do G1 na sexta-feira. Segunda-feira, quem me ligou? Na minha ilustrinha gentilha. Eu próprio ou fui? A produção. Aí eles me ligaram. Professora Cinti e tal. A gente viu a senhora na capa do G1 e tal. A gente queria marcar uma entrevista com a senhora e eu ia para Nova York ficar um mês sozinha. Daí há seis, sete dias. Por isso que esse era o prazo na minha cabeça e eu estava aflita. Sim, sim. Aí eu falei, é, posso ir, mas tem que ser até tal dia porque eu vou para Nova York. Aí eles me chamaram. Aí montaram uma escolinha para você ouvir isso aí. E não me avisaram, foi de improviso, eu adorei. Adoro, adoro improviso. Foi muito bom. Era para render um bloco. Rendeu, foram dois blocos gravado e eu assisti lá de Nova York. E eu achei que ele ficou engraçadinho com você. Eu que brinquei com ele. Ah, mas ele ficou engraçadinho. Mas ele faz isso com todas que vão lá. Faz nada. Faz nada, tá louca. E aí foi isso. Aí eu fui ao Danilo. Foi um marco na minha vida. Eu sou muito grata a ele. E aí quantos seguidores você passou a ter depois do Danilo? Aí eu cheguei a uns 100, 80 na época. Era mais difícil de conseguir seguidor antes. Hoje é mais fácil. Quanto você tem agora? Estou com 905. Naquela época você impulsionava ou foi um apoio orgânico? Tudo orgânico. Tudo orgânico. Aí a minha vida na internet foi se configurando de forma muito gradual. Por isso que o meu Instagram é tão respeitado. Porque eu faço muita publi, né? Por que eu tenho tanta procura de publicidade? Porque é um Instagram que foi construído ao longo do tempo mesmo. Devagarzinho. Os seguidores, eles são fiéis. É um tipo específico de seguidor mais exigente e tal. E aí eu fui aos poucos contratando um, contratando... Bem, hoje eu devo ter umas 15 pessoas na equipe. E fechei o pré-vestibular e dou os meus cursos online lá. Quer dizer, dou não, né? Eu gravo o curso, fica lá gravado. E aí o meu curso de maior... Meu curso chefe, hoje o carro-chefe, é o Fale Direito Brasil, que é um curso em que eu ensino pessoas como vocês, qualquer tipo. Não é para pré-vestibulando ou para concursando. É quaisquer pessoas que queiram falar e escrever melhor. Então lá eu dou aula de crase, de vírgula, de uso do este, do este, do aquele. Por que junto? Por que separado? Português corporativo. Quais são os erros que as pessoas mais cometem quando elas escrevem um e-mail, por exemplo. Então vai desde o jovem, bem jovem, eu tenho alunos de 80 anos de idade. E está lá, e fica lá. E aí vieram os livros, cada um foi escrito em 20 dias. Esse aí, sob um certo efeito de álcool. Você pensa em fazer mais outro livro? Pois é, a editora já desistiu de me cobrar. Eu quero fazer, mas escrever um livro, que eu não sei ir escrevendo aos poucos. Eu não sei fazer... Água morna não faz nem chá. Então essa história de que escreve um conto um dia, outro capítulo outro, eu não sou assim. Ou eu escrevo, como eu fiz com esse, com outro, em 20 dias, ou eu não escrevo. E aí, como os cursos têm me tomado muito tempo, eu não consegui parar ainda. E também eu estou sem ideia para falar a verdade. Porque é tudo autobiográfico. E se você fosse escrever uma peça de teatro, por exemplo, para você atuar? Pois é, eu tenho vontade. Eu acho que você vai... Você vai descobrir muitas coisas se você fizer isso. É, eu tenho vontade de fazer algo no estilo do que a Mônica Martelli faz. Isso! Esse meu livro, não, o segundo livro o povo fala que lembra muito a Mônica. Porque é história de... É relacionamento, com o português e tudo. O Cintia tem... mais uma pergunta aqui do professor Dionísio da Silva, que, aliás, tem um artigo muito interessante na Oeste dessa semana falando sobre o ogarismo zero, sobre a origem do zero, que a gente nem pensa nisso. Ele tem uma pergunta para você também. Tá bom. Tá sem áudio, né? É. É. Eu volto. Eu queria trazer para a conversa o abandono dos livros, porque o abandono dos livros resultou nos piores textos que nós temos, sobretudo na mídia, há algumas décadas. Era comum, nos anos de formação, que as professoras lessem em voz alta, depois de ensinar o aluno a ler, recomendassem a leitura, que os alunos também pudessem ler em voz alta, que lessem em casa, e se não houvesse livros em casa, os alunos poderiam retirar nas bibliotecas. De repente, a leitura foi abandonada. E no lugar dessas antologias de autores portugueses e brasileiros, que às vezes incluíam também alemães, franceses, ingleses, textos e fábulas da Grécia e da Roma Antigas, entrou o papo furado da ideologia. E isso coincidiu com a piora geral no ensino, de norte ao sul do país, de leste ao oeste, com as devidas ilhas de excelência, que talvez formem um arquipélago. Mas nós não temos um ensino de qualidade nos anos de formação, como demonstram as avaliações internacionais. Então, Cíntia Chagas, a pergunta é, já que não produzimos uma escola melhor e os modelos, os sucessivos modelos, têm dado errado, não seria o caso de voltar à escola antiga com os devidos ajustes para tirar o ensino do buraco em que ele se encontra? Com certeza. Com certeza. Eu sou a favor de um ensino mais tradicional no sentido do conteúdo. Eu sou a favor da conjugação verbal, dessa cobrança. Porque, por exemplo, verbo, conjugação verbal, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. A grande verdade é que a maior parte dos professores, hoje em dia, de uns anos para cá, finge que ensina e o aluno finge que aprende. Geralmente, quando um dos conteúdos do bimestre, nem sei se fala bimestre ainda, mas ali daquela fase, daquela etapa, é verbo, o professor coloca mais questões de interpretação de texto, para que a turma toda não tire zero. Geralmente, é assim. Quando o conteúdo é mais difícil, chato, na verdade, coloca-se, às vezes, um número maior de questões de interpretação de texto, para que a turma não vá com a nota lá para baixo. Eu sou contra isso. Eu acho que dever-se-ia exigir um conteúdo de fato quase que grego, no sentido clássico do que a gente pode dizer que vem a ser o grego. Por outro lado, eu acredito em uma metodologia de ensino bem moderna, que é a minha. Exatamente. Entende? O meu jeito de ensinar, o problema é que o tempo inteiro eu fico me promovendo, mas não tem jeito. Desculpa. O meu jeito de ensinar verbos, meu Deus, só que ele é para maior de 15, 16, assim. Eu não tenho condições de fazer aqui, porque demora, mas não há quem não aprenda. Não há quem não aprenda. E com prazer, né? Com prazer, brincando. O que eu brinquei aqui do hífen, do ex. Quem nos ouviu nunca mais vai se esquecer de que toda palavra que começa com ex leva hífen, porque ex é uma coisa ruim que você precisa afastar. Coloque o hífen que afasta. Sabe? Então, os professores, eles também precisariam lançar mão, eles precisariam utilizar recursos... É, recursos mais mnemônicos, mais lúdicos mesmo, teatro. Como convencer alunos a lerem? É como fazer um aluno ler Shakespeare, por exemplo. Gente, esse aluno vai ter que fazer um teatro. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Vamos fazer aqui um júri simulado. talvez seja possível oferecer um prêmio para a turma que for mais convincente. Não adianta só enfiar um machado de Assis e goela abaixo. E aí, se o aluno tem dificuldade, não é o caso de se tirar um machado de Assis da vida do currículo. É o caso de manter o machado de Assis. E criar o interesse. E criar o interesse de outra forma. Uma vez, na única época em que eu dei aula em escolas, para o nono ano, foram dois anos e meio de inferno. Olha, eu detestei, Deus me perdoe. Mas, enfim, ainda assim, nos dois anos em que eu estive lá, eu fui a professora homenageada pela turma, que eles homenageavam sempre um professor. E por quê? Por exemplo, para ensinar Romeu e Julieta, eu criei um projeto por meio do qual os alunos deveriam encenar Romeu e Julieta, só que eles deveriam desconstruir toda a história. E quem desconstruísse com mais humor, apresentaria a peça para o hospital do câncer infantil. Porque o objetivo era fazer com que as pessoas rissem. Para desconstruir uma peça, você precisa conhecê-la. Então, eles leram com afinco e foi lindo. E a gente foi apresentar no hospital do câncer infantil. O entusiasmo com que eles fizeram tudo isso. Isso. A vontade de competição saudável, aquela coisa linda, né? Olha que coisa, que ideia incrível. Foi super bacana. Você tem uma referência para toda essa sua didática? Quer dizer, tem ou não tem? Eu tenho uma referência de professor, que é o professor Pachecão. Não sei se vocês conhecem. O professor Pachecão, ele foi o primeiro professor a dar aula show no Brasil. Como que ele ficou conhecido? Ele é de Belo Horizonte também. Ele foi conhecido quando ele foi ao Jô Soares. É uma história até bem semelhante. eu não vou falar que eu tenho a metodologia dele. O que eu posso falar é que o Pachecão é o responsável por eu estar aqui hoje na medida em que ele me deu coragem. Ele foi o meu exemplo. O inspirador. O inspirador. Porque ele dava essas aulas assim, de forma louca. O problema é que não dá para assistir, né? Porque a gente... O pessoal fica só na imaginação. Estou gaga hoje. Eu colocava 200 alunos em pé dançando a dança do funk da crase. O sertanejo da conjunção. Eu estava aqui, por exemplo... Mas foi por causa do Fabrício que você foi estudar português. Exato. Foi minha paixão dos 6 aos 15 anos de idade. Olha que paixão longa essa, hein? É. Ficou o apreço pela língua portuguesa, porque ele me mandou estudar, porque ele falou que eu era burra, porque eu escrevi Fabrício com a Cedilha quando eu tinha 8 anos. Sua burra, Fabrício com a Cedilha, na cartinha de amor que eu fiz pra ele. Olha! Poxa! Mas o Poxecão, então, ele me deu essa inspiração e me mostrou que era possível. Ele participou de Malhação, daquele seriado da Globo. Sim. Ele participou de um seriado que existia da Sandy e do Júnior. Então, ele foi um professor midiático. Hoje, ele é um palestrante de muito respeito. Maravilhoso. Mas ele me mostrou que era possível. E em algumas demissões minhas, das 10, eu ouvi Belo Horizonte não quer reproduzir mais um Paxecão. Nossa! Se você quiser fazer o que ele fez, monte o seu cursinho. E assim, eu fiz. pra você ver a dificuldade que as pessoas têm de serem diferentes, né? De aceitarem, né? De aceitarem aquilo que é diferente e depois que dá certo, aí todo mundo quer imitar, né? É. A mesma coisa com o Pat Adams, né? Isso. É a mesma coisa. O que ele sofreu pra conseguir implantar a alegria dentro do hospital, o humor, né? Essa coisa toda. Ele sofreu tanto. Ele quase perdeu o CRM dele. Ele quase foi proibido de se formar. E, no entanto, hoje em dia... Não, não. Calma. Desculpa. É isso. Eu vi uma entrevista que você deu. A pergunta era assim, você é bolsonarista? E você falou, não, eu sou antipetista. e eu queria saber o que você sente pras próximas eleições. O que diz o Data Cynthia? Qual que é o seu sentimento? Qual é o seu feeling do que vai acontecer? Gente, se nem... Acho que foi o Augusto Nunes que falou que também não sabe. Acho que nem o Augusto Nunes sabe. Eu vou saber, gente. Não sei. Olha, eu entendo que a direita ela tem uma ideologia que salva a educação. No meu modo de ver, ela salva a educação e a ideologia da direita. Quando eu falei que eu sou antipetista, e eu já falei isso várias vezes, e que eu voto no candidato... Minha frase é a seguinte, o meu voto é da direita. É contra a esquerda. Independentemente do candidato da direita. Aí, às vezes, o povo me enche o saco e eu falo assim, até em você eu votaria. Adoro dar essa resposta, sabe? Você tem ideia? Olha, até em você eu votaria se você fosse um representante da direita contra a esquerda. E tal. E eu entendo que a esquerda, ela, conforme a gente conversou no início, ela coloca a nossa educação lá no chão, principalmente no que diz respeito à língua portuguesa. Estou fugindo da pergunta, você está vendo? Estou enrolando. Estou enrolando. Mas, enfim, eu não sei. Eu preciso ter esperança de que a gente vai ganhar. Porque a gente vê as pesquisas que dizem uma coisa... Eu não acredito nas pesquisas. Eu queria perguntar por isso. Ah, não. É isso? Tá. Eu não acredito nas pesquisas. Eu entendo que o Bolsonaro, quando sai às ruas, causa um efeito forte nas pessoas e um efeito positivo, o Lula não causa. O Augusto Nunes falou uma coisa interessante. Você quer saber qual é a verdadeira pesquisa? Pegue o candidato e joga esse candidato numa avenida, na principal avenida da cidade. Ali você vai saber. No centrão. Coloca aqui na Paulista, por exemplo, ou lá pra baixo. Então, o que se vê é isso. A minha opinião é a opinião de todos nós da direita. De que vai dar certo, mas... E pegando até o gancho dessa pergunta do Dagomir, como é que você vê o governo do presidente Bolsonaro? Eu considero o Bolsonaro uma pessoa bem intencionada. Acho que ele pegou um abacaxi pra descascar. Enorme. É óbvio que eu não concordo com absolutamente tudo. Mas, no que diz respeito à educação e à língua portuguesa, ideologicamente, estamos juntos. Sabe? E é isso. Eu não... Eu tenho algumas críticas e tal, mas elas são muito incipientes se a gente comparar isso ao fato de ele ter sido o cara que retirou o PT do governo. Sabe? Eu vou ser eternamente grata a ele por isso. Mas você já pensou em ser política? Pois é. Porque você é política. O povo me chama demais pra ir. Toda hora é um que me chama pra ser deputada. Você é política. Talvez, lá na frente, eu faça isso. Mas hoje, não é papo de daqui a pouco ela está se candidatando. Não, até porque o meu namorado, ele é candidato a deputado... Pré-candidato, né? Pré-candidato a deputado estadual. E ele é um homem tão inteligente, mas tão inteligente, tão articulado pelo PL, que, na verdade, eu estou investindo pra ser a primeira dama. Vou fazer dele o presidente desse país. Olha só. Fazer que nem a Michelle Obama fez com o Obama, segundo ela. Pois é. Ela disse que fez isso. Fez isso. Mas é interessante, porque a pauta que ele defende é idêntica à minha. A gente se conheceu assim num podcast, só que online. Era um podcast dele, na época o Weintraub estava, mas saiu, por motivos óbvios. O Ricardo Salles, o Paulo... Enfim, uma bancada da direita. O podcast dele se chama Conserva Talk. E aí eu dei entrevista pra eles online. Eu havia acabado de entrevistar o Ricardo Salles e a gente começou a conversar e tal. Conversa vai, conversa vem e tal. E aí que eu descobri, porque eu não prestei muita atenção na época nele, apesar de ele ser um homem muito bonito. Eu não prestei, eu não estava antenada em coisa de namoro, de nada disso. Até porque onde se ganha o pão, eu sempre tive uma... Nunca gostei de me envolver com pessoas para as quais eu dava entrevista ou pessoas que eu entrevistasse. Enfim, e aí eu não reparei na pauta dele, eu não sabia. E de repente, quando foi ver, a pauta dele é a educação. Ele luta contra a ideologia de gênero em sala de aula e contra o dialeto não-binário. Olha que coisa! Que coincidência! Feliz coincidência! Não, é chocante! É chocante a nossa história, assim. E vocês estão juntos há quanto tempo? Ai, gente! Mas juntos, assim, oficial? É, namorando. Há quanto tempo? Namorando, assim, de forma oficial, há uns três meses. Você falou que os namoros não duram muito, né? É, mas olha só que interessante. Três meses é o período probatório. Eu sempre falei que namoro meu é pior do que período probatório de empresa. Não passa os três meses. Já passou, gente. Vai dar casamento isso aí. É. Tomara! Porque os seus olhos brilham quando você fala dele. É? É. Mas agora você já sabe que a porta da garagem fecha. É. Então já está devolando. Não, gente, mas eu melhorei. Na vida, a gente precisa melhorar. Eu não sou mais essa pessoa que sai gritando de roupão. Sabe? Eu coloco uma camisola por baixo. Você é uma moça fina. Ai, ai. Bom, pessoal, foi um grande prazer. Nossa, adorei, gente. A gente ficaria aqui, ó. Olha, eu estava tensa porque eu cheguei atrasada. Foi a primeira vez em que eu me atrasei na minha vida para uma entrevista. A gente perdoa, a gente perdoa. Vocês me perdoem. Pode tudo. Eu tenho... Tudo é pronome indefinido, né? Muita coisa. Olha que eu quero poder tudo mesmo. Eu tenho muito respeito pelo tempo das pessoas. Muito, muito, muito. Então, eu vim aqui para cá tensa de o que eles vão pensar de mim, atrasar. E nem atrasei tanto assim, mas atrasei. Não. E foi muito gostoso. Ficaria aqui por muito tempo. Aconselho as pessoas a assinar o Oeste. Claro. Claro que... Olha, gente, vamos assinar o Oeste. A coisa que tem que assinar nessa vida é o quê? A Oeste. Ótimo. E fazer o meu curso. Fale Direito Brasil. Aliás, qual é o nome do seu outro livro? Um Relacionamento Sem Erros de Português. De Português. Porque de resto... Bom, obrigado, Vida. Mais uma vez. Foi um prazer. De onde que veio esse nome, Vida? Da vida. Da cabeça da minha avó. Foi minha avó. Acho que a minha avó parecia aquela maconheira que veio de estoque, né? Não. Mas ela que convenceu minha mãe a colocar Vida. E eu gosto, já me acostumei com esse nome. A família deve ser assim, Vida, Esperança. Nada. Mas é um nome que eu acolhi bastante. Gosto muito. É lindo. Obrigado. Obrigado ao Cristian. Imagina, é um prazer estar aqui. Você sabe da como sou suspeito para falar sobre você. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa, Vida, professora Cíntia. É um privilégio. Muito obrigado a você, Cíntia. Eu que agradeço. Não se preocupe de chegar atrasada. Chega da próxima vez atrasada de novo. Cíntia, chegue atrasada quantas vezes você quiser. Você vai ser bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Contem comigo. Tá bom. Muito obrigado. e a gente encerra aqui, mas logo mais tem outro programa do WestCast. Yes! O que ela está falando, gente? Os inserts. Acho que são inserts. Ah, tem que fazer uns inserts nossos agora para cobertura. Cíntia, eu quero que você vá ver minha peça, hein? Quando você falou do negócio do Romeu, da desconstrução do Romeu e Julieta, você vai adorar, porque a minha peça são cinco esquetes e cada um fala de um tema polêmico.